Bom, vamos ver mais um exercício de aplicação envolvendo radiciação. Eu prefiro, nesse momento, resolver mais uma questão de radiciação pela própria definição do que é raiz. Antes de apresentar para vocês o que se chama a segunda fórmula de Moabre. Tudo bem? Então, vamos lá. As raízes de 8 são números complexos. Z da forma ρ, que multiplica cosseno de φ, mais I, que multiplica o seno de φ. Tais que Z³ é igual a 8. Determinar essas raízes. Bom, sendo uma potência de 3 e eu estou querendo saber quais são as raízes, eu imagino que eu tenha 3 raízes. Então, Z é um número complexo. Da forma trigonométrica, ela fica ρ, cosseno de φ, mais I, seno de φ. E esse número complexo elevado ao cubo, eu quero que resulte em 8. Se ele resulta em 8, então, uma coisa você já pode suspeitar. Que uma das raízes deve ser igual a 2. Ainda porque 2³ vai ser igual a 8. Que seria a solução real dessa potência. Z³ é igual a 8. Tudo bem? Então, Z igual a 2 seria uma das soluções. E quais seriam as outras soluções? Bom, vamos pensar. Pelo problema, devemos ter... Devemos ter... O quê? Ora, devemos ter Z³ igual a 8. Acontece que Z é um número complexo da forma ρ, que multiplica cosseno de φ, mais I, vezes seno de φ. Isso elevado ao cubo tem que ser igual a 8. Ora, quando eu tenho Z³, Z elevado a N, né? ρ elevado a N, cosseno de N φ, mais I, que multiplica seno de N φ. Então, aqui eu devo ter ρ elevado ao cubo, vezes cosseno de 3 vezes φ, mais I, que multiplica seno de 3 vezes φ. E esse valor tem que resultar em 8. Acontece que 8 é a mesma coisa que 8 vezes 1, não é? Ou ainda, 8 é a mesma coisa que 8 vezes cosseno de 0, mais I, que multiplica o seno de 0. Não é isso? Porque 8, se eu pensar aqui, né, no meu plano de Argan Gauss, esse Z igual a 8, né, eu posso pensar, né, aqui eu tenho meu eixo real e meu eixo imaginário, eu posso pensar o seguinte, 8 está aqui, não é isso? O meu ρ vale 8, não é? Essa distância vale 8, e esse ângulo aqui vale 0, não é? Tá bem? Então, esse 8 eu posso representá-lo na forma trigonométrica, dessa forma aqui. 8 cosseno do argumento, no caso o argumento é igual a 0, e seno de 0, tudo bem? Então, vamos lá. Veja bem. Aqui, olha, se eu comparo uma coisa com a outra, não é? Olha, eu tenho agora dois números complexos na forma trigonométrica. Esse valor tem que ser igual a esse valor, e esse valor tem que ser igual a esse valor aqui. Tudo bem? Ó, esse valor tem que ser igual a esse valor aqui. Não é isso? De tal forma que eu tiro aqui ρ elevado ao cubo tem que ser igual a 8. Então, né, daqui eu tiro aqui ρ vai ser a raiz cúbica de 8. Então, o ρ tem que ser igual a 2. Beleza, até aí entendi. Outra coisa, o cosseno de 3Φ tem que ser igual a cosseno de 0. Não é isso? Cosseno de 3Φ tem que ser igual a cosseno de 0. E o seno de 3Φ tem que ser igual a seno de 0. Ocorre que, para isso aqui ser verdadeiro, lá na trigonometria, quando o cosseno de um ângulo é igual ao cosseno do outro, então, esse ângulo tem que ser igual a 0 mais 2Φ. Tudo bem? 0 mais 2Φ. Por quê? Porque ele tem uma solução que ocorre a cada volta. Tudo bem? De tal forma que esse ângulo Φ vai ser 0 mais 2Φ da 2Φ sobre 3. Certo? Então, veja bem. Agora, eu vou em busca das raízes. Se, né, vamos obter a saízes. Obtenção da saízes. Se eu faço K igual a 0, eu tenho que o ângulo Φ é igual a 0. Se o ângulo Φ é igual a 0, eu vou ter a primeira solução, tá? Eu vou fazer Z₀ vai ser igual a quanto? Vai ser Rho, que é 2, cosseno de 0 mais I vezes o seno de 0. E vai dar aquela solução que a gente já imaginou. Vai dar 2, né? Então, essa é a primeira solução. Se eu faço K igual a 1, então, eu tenho que esse ângulo Φ vai ser 2 vezes π sobre 3. 2π sobre 3. E eu vou ter uma segunda solução que eu vou chamar de Z₁ igual a 2, cosseno de 2π sobre 3, mais I, que multiplica o seno de 2π sobre 3. Acontece que 2π sobre 3, né, em graus, vai ser 2 vezes 60 graus, que é 120 graus, né? E 120 graus, a gente já fez alguns desses problemas. Eu sei que o cosseno de 120 graus, o ângulo correspondente, ele no primeiro quadrante é 60 graus. Então, vale menos 1,5, né, mais I, raiz de 3, sobre 2. Tudo bem? Então, se eu desenvolvo, eu chego à conclusão que a segunda solução vai ser menos 1, mais a raiz de 3, que multiplica I. Pronto, essa aqui é uma segunda raiz. Tudo bem? E eu devo ter mais uma terceira raiz, né, faço o k igual a 2. Então, se eu faço o k igual a 2, eu vou obter 4π sobre 3. 4π sobre 3 é 4 vezes 60, que é 240 graus. É o ângulo do terceiro quadrante, não é isso? Terceiro quadrante, seno e cosseno, é negativo. E o ângulo correspondente no primeiro quadrante é 60 graus. Não é isso? Então, daqui eu tiro que Z2 vai ser igual a 2, cosseno de 4π sobre 3, né, mais I, que multiplica seno de 4π sobre 3. De tal forma que isso aí vai ser 2, terceiro quadrante. O ângulo correspondente no primeiro quadrante é 1,5. Lá no primeiro quadrante, seno de 60 graus, né, é raiz de 3 sobre 2, cosseno, 1,5. Então, menos e menos, vai ficar menos 1,5 menos a raiz de 3 sobre 2, que multiplica I. Né, isso aqui vai dar o que? Menos 1, menos a raiz de 3, que multiplica I. Pronto. Quais são as soluções, então? Se eu for pensar na resposta, eu tenho 3 raízes, Z elevado ao cubo, né, só voltando, Z elevado ao cubo igual a 8, eu tenho 3 soluções, ou Z vale 2, né, ou ele vale menos 1 mais a raiz de 3, que multiplica I, ou seja, se eu pegar esse número e levar ao cubo, né, ele também vai resultar em 8. Ou, menos 1 menos a raiz de 3, que multiplica I, ou seja, se eu pegar esse número e levar ao cubo, vai resultar em 8. Tudo bem? Então, eu tenho as 3 raízes aí, tá? Esse problema é um problema chamado de radiciação, tá? Então, essa é a forma de cálculo a partir da própria definição do número complexo, a definição de raiz.